Se liga nessa função muito aguardada aí para os usuários do Instagram, olha só que bacana, hein? E já se inscreve aqui no canal e me segue aqui no perfil Olha Que Fácil Tutoriais, hein? Pessoal, essa dica, olha só que bacana. Você vai clicar agora num vídeo, vou pegar um vídeo aqui, vai clicar aí pra assistir e se fala Oh, quero compartilhar, seria tão bom se eu pudesse baixar ele. Olha só, você vai clicar na opção de compartilhar e olha aqui embaixo, apareceu a opção baixar. Então você vai poder fazer o download, começou o download, baixando e na hora que finalizar ele vai avisar também Olha só, vai avisar que fez o download já. Download concluído. E agora olha na sua galeria que você vai poder compartilhar esse arquivo com o pessoal. Vamos pegar aqui, ó, vídeos e tá aqui. Vamos ver se pegou o áudio também, né? Que muita gente fala que às vezes baixa, não baixa o som. Pegou o som certinho, a única coisa que aparece aí, ó, aparece aí o nome do perfil timbrado. Olha só, igual apareceu no Shorts aqui, vai aparecer no Instagram. Olha que faço tutoriais, até se tiver a música, vai colocar aqui também. Então, pessoal, essa aqui era o que muitos estavam esperando, poder compartilhar aí na sua rede social, no seu WhatsApp, no grupo da família. É isso aí, eu gostei demais. Se você também gosta de tecnologia, de informação, de tutoriais, se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Fui! Fui! Fui!